E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje vai ser sobre cabelo, pessoal. Olha, é um assunto que eu amo falar aqui no canal, tá? Fora de maquiagem também, né? Que eu adoro falar de maquiagem, amo, na verdade. Então, antes de começar esse vídeo, peço a você aí do outro lado que se inscreva no meu canal aqui embaixo, tá bom? Curte esse vídeo pra me ajudar e pro YouTube recomendar o meu canal ou esse vídeo mesmo, né? Pra outras pessoas também, pra que outras pessoas possam nos conhecer, tá bom? Ah, não deixa também de me seguir nas redes sociais, vou deixar meu Instagram passando aqui, tá bom? Me segue lá, tem algumas fotinhas, tá bom? De maquiagem, não é muita coisa não que eu tô tentando arrumar meu Instagram, tá bom? Mas passa por lá, tá bom? Pra gente ficar bem juntinho, né? Lá eu sempre posto, sempre falo dos vídeos recentes que vai vir por aí, tá bom? Então é isso, meus amores. Hoje eu vou falar pra vocês sobre essa maravilha aqui, ó, o óleo de rícino, né? Assim, algumas pessoas já conhecem ele, ele é bem famosinho, né? Eu já usei há muitos anos atrás, né? E assim, fui fazer uma comprinha na farmácia, então resolvi comprar, né? Tava querendo comprar pra vir fazer uma resenha aqui pra vocês, né? Resolvi comprar ele novamente pra me estar usando e falando um pouquinho dele pra vocês. Então, esse óleo de rícino, ele é extraído da planta chamada mamona. Não sei se vocês já ouviram falar, vou colocar a foto dessa planta aqui pra vocês conhecerem. E assim, ele é um óleo que auxilia, né? No crescimento capilar, né? Ele, assim, auxilia no crescimento de pelos, né? Dá pra você estar usando na sobrancelha, né? Nos cílios também, tá bom? Onde, assim, você quer que cresça pelinho, né? Então ele auxilia nesse crescimento. No cabelo, ele é recomendado que se use no couro cabeludo. Quando você for passar, eu vou mostrar aí pra vocês no vídeo, né? Depois de falar um pouquinho dele, como que eu passo. Eu pego um pouquinho, né? Na mão e passo, assim, no couro cabeludo massageando. Não pode ser com as unhas, tá, pessoal? Sim, ele pode ser usado de várias formas, né? Tanto no condicionador, quanto só ele sozinho mesmo, né? Eu, assim, desde quando conheci o óleo de rícino, né? Que já tem um tempo. Eu, a primeira vez que eu usei, ele não foi no condicionador. Não foi nenhum creme, nada. Eu utilizei ele puro mesmo, como eu mostrei aí pra vocês, tá bom? E, assim, dormir de um dia pro outro, né? No outro dia, lavar bem, muito bem com o shampoo, tá? Inclusive, ele auxilia na oleosidade, tá? Faz diminuir a oleosidade do cabelo. Pra você que tem muita oleosidade no cabelo, né? Pra você estar lavando direto, usa, porque vai te ajudar sim, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, né? Eu vou mostrar pra vocês como que eu aplico. Nessa aplicação, eu vou falar um pouquinho mais pra vocês sobre ele, tá bom? Então, é isso. Bora conferir. Vocês estão vendo aí, né? Eu peguei um pouquinho de produto, coloquei na minha mão, aí você espalha na sua mão, tá bom? Aí, com as pontas dos dedos, você vai no seu couro cabeludo, massageando em movimentos circulares. Lembrando que não pode ser com a unha, tá bom? Tem que ser com a ponta dos dedos, pra não machucar a sua cabeça. Aí, o restinho de produto que ainda fica, eu vou descendo até o comprimento do meu cabelo. Por que que eu faço isso? Eu faço por quê? Porque, no caso, o óleo de rinço, ele ajuda a dar encorpada nos fios, né? A engrossar os fios. Pra você aí, que tem fio muito, muito fino, muito bom, tá? Começa a passar assim, que você vai sentir os seus fios dar aquela engrossada. E logo depois, já aplicando o cabelo, tá? Ele fica assim, desse jeito, meio cheio, né? Todo bagunçado. Aí, eu venho com o meu cabelo, né? Faço um rabo de cavalo com ele. E faço essa passada dele, assim. Passo ele em volta da minha cabeça. E eu venho com alguns grampos pra estar prendendo, né? Depois, em seguida, venho com um pano. Pode ser uma roupa velha, algo que você já não usa, tá bom? E aí, você coloca na cabeça e dorme com esse produto do dia pro outro, tá bom? E no outro dia, você enxágua normalmente com o shampoo e depois condiciona, tá bom? Eu também resolvi mostrar pra vocês como que eu faço, né? Uma hidratação com óleo de rícino, né? E com um produto da escala, um produto de hidratação que você costuma hidratar seu cabelo. Eu coloco a quantidade de produto, assim, que dá pro meu cabelo. E coloco apenas uma colherzinha de óleo de rícino. Se você achar que seu cabelo é muito grande, cheio e houver necessidade, você coloca meia colher, tá bom? Então, aí, ó. Eu não mostrei pra vocês, tá? Mas só quis mostrar pra vocês a questão de como que eu passo com o creme hidratante, né? Que eu utilizo normalmente. Tá? Ah, pessoal, eu vou deixar também um textinho aqui embaixo, tá bom? Pra vocês, né? Falando um pouquinho mais sobre esse óleo de rícino, tá bom? Então, dá uma passadinha aqui embaixo, dá uma lida no textinho, tá bom? Que eu vou colocar algumas propriedades, né? Desse maravilhoso óleo de rícino. Pessoal, gostaram do vídeo? Vocês já usaram esse óleo de rícino? Funcionou com você? Eu quero saber. Conte aqui nos comentários pra mim, tá bom? É um óleo maravilhoso, né? Fora que, assim, o preço é bem bacaninha, né? Então, é isso. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês. Eu sei, assim, que já tem resenha desse óleo, né? No YouTube mesmo, né? Que outras pessoas já fizeram. Eu já usei, né? O óleo de rícino, como eu já falei pra vocês, tá bom? Mas eu quis vir aqui, assim mesmo, falar a minha experiência. O que eu acho desse óleo. Então, é isso. Espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o seu likezinho. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Que me ajuda muito, 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 muito mesmo, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus. Grande beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho